Mantenha o nosso espírito esportivo, social e... O futebol é sempre uma incógnita, mesmo que você tenha qualidade, mesmo que você saiba fazer, eu acho que são vários fatores. Obviamente que eu tenho que ser sempre otimista, e eu sou otimista na minha vida, né? E vou trabalhar para que eu esteja realmente preparado para que na hora que as oportunidades vieram, eu consiga fazer os gols e consequentemente trazer vitórias para mim. Eu costumo não prometer nada na minha vida, principalmente no futebol. Uma coisa que o torcedor pode esperar, e muito, é o que eu fiz durante toda a minha carreira, quase 13 anos jogando futebol. Muita dedicação, muita determinação, sempre em busca de uma excelência, sempre em busca de estar bem fisicamente, de contribuir, dar um passe, marcar, consequentemente fazer gols, que é a minha função como atacante. Então eu acho que 9 é um número que eu gosto, 99, ou 18 é 9, mas 9, independente. Mas eu acho que o mais importante é realmente estar fazendo gols. Não quero aqui ser artilheiro e perder os jogos. Então eu acho que gol é bom, é bom, excelente, mas eu estou em busca de vitórias, né? Enquanto a estreia realmente, como eu disse anteriormente, eu quero o quanto antes estrear, porque eu entendo que condição física e técnica, mesmo que você saiba e que você tenha, mas eu acho que você aprimora jogando os 90 minutos oficiais. Então, o quanto antes melhor.